E aí pessoal, beleza com vocês galera? Galera, trazendo aqui uma questão fundamental para vocês que irão fazer o concurso da PM Paraíba. Então se você vai fazer esse concurso, está atrás de questões, está atrás de conteúdo, o melhor lugar é a nossa plataforma fechada do canal Historiografando nas duas disciplinas de História e Geografia desse estado. Essa aula aqui será a nossa próxima aula, falar sobre os jesuítas, falar sobre o processo de inquisição aqui no estado da Paraíba e eu já vou adiantando aqui com questões. Ah pessoal, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Caso surgiu alguma dúvida, comentem também, beleza? Isso incentiva demais o professor de vocês a voltar aqui e postar materiais fris. Só lembrando que durante as nossas lives, nós sempre estamos sorteando cursos completos de História e Geografia para vocês terem acesso até o dia da prova. Essa semana foi a Cecília Melanina e o Rilson que ganharam o curso. A Cecília já comentou, estou esperando só o Rilson agora para demonstrar a transparência e a credibilidade dos nossos sorteios aqui no canal. E lembrando, as nossas próximas lives poderão ser somente para quem é inscrito ou quem é inscrita no canal, onde você será notificado no seu celular quando o professor colocar uma nova live. Então isso é muito importante para vocês se inscreverem e ativarem o sininho, porque só se inscrevendo e ativando o sininho é que vocês saberão quando eu entrar de surpresa com mais uma live. Sem contar que nessas lives você vai aprender um pouco mais, corre o risco e a possibilidade de você ganhar um curso dos nossos e estudar gratuitamente até o dia da sua prova. Tá certo? Olha aqui a questão de hoje, o que é que vem dizer, pessoal? De acordo com a passagem dos jesuítas pelo estado da Paraíba e o processo inquisitório que aqui esteve presente em meados do século XVIII, considere o quesito correto. Questão aqui do canal Historiografando. Essa questão é nossa. Se você vir por ela em algum simulado, saiba que é nossa questão. O primeiro tópico aqui diz, os jesuítas foram responsáveis pelo julgamento dos que eram considerados hereges na Paraíba. O tópico 2 diz, a inquisição na Paraíba se tornou um dos fatores de contribuição para a pobreza medular do nosso estado. O quesito 3 diz, Na Paraíba, os perseguidos pela atuação da inquisição foram principalmente negociantes, mercadores e médios proprietários, entre outros. O quesito 4 fala, foram 3 as expulsões dadas ou sofridas pelos jesuítas em nosso território paraibano. E aí, galera? A, B, C, D ou letra E? Qual é o quesito que vocês marcam aí essa questão? Então, vou dar um tempinho para que vocês possam reler novamente a questão e, com certeza, assimilar o conteúdo e marcar a alternativa correta. Na sequência, eu vou voltar resolvendo as questões, comentando e você aí do outro lado aprendendo mais um pouco, tá certo? Então, dá um pausinho aí para que você possa conseguir ler novamente, tá bom? Sem contar que tem um material de apoio na descrição do vídeo. Clica lá na descrição do nosso vídeo e baixa esse material para você ler e reler e ir acumulando aí essas questões com vocês. Pois beleza, pessoal. Olha só. O primeiro quesito fala o seguinte, que os jesuítas foram responsáveis pelo julgamento dos que aqui eram considerados hereges dentro do estado da Paraíba. Pessoal, a função dos jesuítas não era julgar ninguém aqui dentro do nosso estado. Ao contrário, os jesuítas ajudavam os indígenas no processo de educação. Então, foi através dessa ajuda que a coroa portuguesa ficou um pouco ali, né, que enciumada e não querer escravizar a escravização indígena, que os jesuítas eram contra, né, que foi o primeiro processo de expulsão dos jesuítas, que daqui a pouco iremos falar um pouco mais sobre esse processo, tá certo? Então, os jesuítas, eles não foram responsáveis por julgamento nenhum. Digo mais a vocês, isso é falso, viu? Era o tribunal do santo ofício que julgava e não os jesuítas. Então, esse quesito aqui está errado, tá certo? A questão que é o quê? O quesito correto. Então, vamos olhar aqui para as alternativas, né, e saber que o quesito 1 está errado, é o que eu posso anular aqui. Olha só, pessoal. Então, já posso anular aqui 3, né, dos quesitos A, C e E. Então, ficou só B ou D, certo? Então, vamos aqui analisar o quesito 2 aqui, ó. A inquisição na Paraíba se tornou um dos fatores de contribuição para a pobreza medular do nosso estado paraibano. Pessoal, realmente, a inquisição aqui dentro do nosso estado, ela foi sim uma das responsáveis, né, pelo esse fator de pobreza, que ainda hoje nós sentimos. Então, se você quer conhecer qual foram, né, esses resquícios que sobraram, por que nós ainda vivemos dentro do estado da Paraíba, com essa pobreza dentro do estado, uma das principais contribuições vem de longa data. Então, vai para a plataforma fechada que nós iremos falar sobre isso aqui bem mais fundo, tá certo? Então, o quesito 2 está correto. Então, já sei que é o gabarito da nossa questão aqui, né, pessoal? Sei muito bem que é a letra B. Já posso aqui marcar sem sombra de dúvida, mas eu vou aqui, né, com vocês mais a fundo. Olha o quesito 3, o que é que fala? Na Paraíba, os perseguidos pela atuação da inquisição foram principalmente negociantes, mercadores e médios proprietários. Beleza, pessoal, foram todos esses mesmo, tá certo? Está tudo corretinho, negociantes, mercadores e médios proprietários. Tem outros, mas eu não trouxe na questão, não há necessidade. Se você quer aprender, vai lá para a plataforma, tá certo? O quesito 4, ele está errado, né? Nós já vimos que ele está em um quesito incorreto. Olha o que aqui diz. Foram 3 as expulsões dadas aos jesuítas no nosso território. Não foram 3, pessoal. Foram somente 2 expulsões. A primeira expulsão, já falei para vocês, lá no quesito 1, que foi em relação a essa questão que os jesuítas tinham a preocupação com os indígenas para culturar eles. E a coroa era contra, porque a coroa queria o quê? Escravizar para tirar um pouco mais de lucro. Então, o primeiro motivo da expulsão dos jesuítas foi justamente esse. O segundo motivo, vou deixar para falar em outro momento, tá certo? Então, o gabarito da questão aqui, sem sombra de dúvida, aqui ficou a letra B de bola, tá bom? Gostou da questão? Passa na descrição do vídeo e baixa esse material de apoio. Se inscreve no canal, que vai ter muito mais questões para vocês. Adquira a nossa plataforma fechada, tá bom? Eu só vou trabalhar, pessoal, com uma turma, porque não vai dar tempo abrir uma nova turma. Então, se você quiser participar da primeira turma, tem vontade de participar, essa é a hora. Eu quero fechar a nossa turma com o limite de alunos permitidos, e não vou abrir outra turma justamente por quê? Por causa da disponibilidade do tempo, que dessa vez foi corrido, curto mesmo, beleza? Um forte abraço, pessoal, para vocês, tá certo? E qualquer hora estarei voltando ao vivo, se inscreva no canal, para você saber isso e muito mais. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.